Você é assim Feita de sonhos e esperança Nasceu pra lá E ser amada por alguém eternamente E compartilhar Jesus e a vida Serem dois em uma família Você é assim Puro romance Chega-se boba e engraçada Conta adiante Essa é sua fé em contos de fadas E vem você agora me dizer Que está desanimada não quer mais saber Que você está cansada de tanto sofrer Que está doendo muito o seu coração Oh minha amiga não fique assim Não acabou o mundo ainda não é o fim Pode ser noite agora Tempo de chorar Mas logo chega o dia e vamos cantar Não desista dos seus sonhos Deus tem o melhor pra você Lembra que ele está perto Ele sofre com você Não desista dos seus sonhos A dor com o tempo vai passar Entrega toda tua angustia Pro consolador cuidar Quem ama é assim A risca se expõe Quem ama se entrega Nessa entrega pode se machucar Mas esse é o desafio Quem quer amar Tatuador deve ser grande Outra vez Decepção Parecia ser o cara certo Especialmente feito pra você Talvez os pessimistas sejam certos Que os iludidos donos da razão Jovens sonhadores são ingênuos E só quebrando a cara aprenderão Que amor eterno é uma utopia Casamento perfeito ilusão Princípio encantado é fantasia Monogamia é o mesmo que prisão Que a figueira não floresçar Que a videira não dê frutos Vem porém Se alegar do Senhor Exultai No Deus da salvação Te agrada do Senhor E Ele satisfará Os desejos do seu coração Espera no Senhor No tempo do Senhor A resposta pra tua oração Só não desista Dos seus sonhos Deus tem o melhor Deus tem o melhor pra você Lembra que Ele está perto Ele sofre com você Deus desista dos seus sonhos A dor com o tempo vai passar Pega toda tua angústia O consolador cuidar Até que algum tempo você vai olhar pra trás Deus é fiel, vai te tornar capaz Pois tudo coopera pro bem mesmo A dor também Daqueles que amam a Deus e o temem As suas feridas hoje estão expostas Serão só cicatrizes Só marcas do passado Você vai estar mais forte Você vai estar mais forte Pra lutar com mais garra Pra ver seu sonho Enfim concretizado Não desista dos seus sonhos Deus tem o melhor pra você Lembra que Ele está perto Ele sofre com você Não desista dos seus sonhos A dor com o tempo vai passar Entrega toda tua angústia O consolador cuidar A dor com o tempo vai passar A dor com o tempo vai passar A dor com o tempo vai passar